Olá, meu nome é Tayane, eu sou aluna da Elisa Satovitch da Cíntese Contreras e hoje eu vou falar sobre o estudo da desordem estrutural em óxidos de perovisquitas duplas. Na introdução vamos falar sobre a estrutura das perovisquitas de magnetismo, na parte do trabalho experimental sobre a síntese das amostras e das técnicas de caracterizações que utilizamos e das conclusões obtidas. A fórmula da perovisquita dupla é desse tipo ABO3, onde o A é o maior cátion, o B fica no centro de sítios octaédricos e com átomos de oxigênio nos vértices desses octaédricos. A estrutura pode ter outro átomo e se torna uma perovisquita dupla com a fórmula desse tipo. Então os perovisquitas podem ter ocupação ordenada ou desordenada desses sítios B' e B''. As estruturas ordenadas estão de diversos tipos, tem essa oxalt, a planar ou a colunar, que isso vai dar disposição dos sítios na estrutura. Existe um parâmetro chamado de tolerância, que está relacionado ao raio iônico do átomo do sítio A, ao raio iônico do átomo do sítio B, e que nos dá informações sobre a estrutura. Quando T é igual a 1, a gente tem uma estrutura cúbica, perfeitamente simétrica, bem alinhada. Quando T é menor do que 1, pode ocorrer distorções e rotações na estrutura, o que pode causar a mudança da estrutura, podendo deixar de ser cúbica e se tornando mais assimétrica. As propriedades das perovisquitas podem ser diversas, mas a gente vai destacar principalmente suas propriedades magnéticas nesse trabalho. Então, sabemos que quando temos os momentos magnéticos alinhados no mesmo sentido, a gente tem o acoplamento ferromagnético, quando é sentido antiparalelo, acoplamento do tipo antiferromagnético. E dentro do antiferromagnetismo existem diferentes tipos de alinhamentos, como o tipo nil, que é esse tipo onde os momentos magnéticos são todos opostos entre si, ou o colunar, que é onde cada coluna é orientada em um sentido. E também existem tipos diferentes de frustração magnética. No caso aqui, a gente destacou o vidro de spin, que é quando os spins, os momentos magnéticos, são congelados abaixo de determinada temperatura. Isso ocorre devido a competições nas interações, quando existem diversas interações em um sistema. Então, as propriedades magnéticas que a gente vai estudar, está sendo motivada por um estudo feito em 2018, que utiliza sistemas desses aqui, com redes quadradas de cobre. E essas perovisquitas duplas têm o sítio B' ocupado por diferentes átomos. Quando é ocupado por um íon não magnético tungstênio, que tem o orbital D10, as competições nas interações têm a predominância da interação J2, que faz com que o ordenamento seja colunar. E quando é ocupado pelo telúrio, esse sítio B' que tem o orbital D0, a competição predominante é a J1, que faz com que o ordenamento seja do tipo nil. Mudando o íon não magnético, a gente muda a ordem magnética do composto. Então, nesse trabalho, foi feito um composto que tem os dois elementos, e nesse composto existe a ocupação aleatória do mesmo sítio B' por esses dois átomos. Então, existe uma competição nas interações J1 e J2. Então, nas redes de cobre, essa competição causa a frustração magnética, o que faz com que ocorra o fenômeno líquido de espinquante, porque é quando os spins ficam dinâmicos, mesmo a baixíssimas temperaturas. Aqui, a desordem ocorre apenas no sítio B' o sítio do cobre permanece bem definido. No nosso trabalho, a gente vai sintetizar perosquitas duplas, entretanto, agora a gente, ao invés do íon magnético cobre, a gente vai usar o ferro e também vai usar átomos com orbitais D10 e D0 e ver o que ocorre. Calculando a tolerância para esses dois elementos, a gente obteve uma tolerância mais próxima de um para o composto de antimônio. Então, a gente espera que esse possua mais ordem na estrutura do que os outros. Esse daqui é um composto também que a gente mistura os dois elementos e a gente obteve uma tolerância com o valor intermediário entre esses dois. A preparação das amostras foi igual para os três compostos, mudando apenas a quantidade. Foi feita a moagem dos elementos, a mistura e tratamento térmico, a pastilhagem e o processo se repetiu algumas vezes. Na caracterização estrutural, a gente obteve as fases desejadas e, através do refinamento Ritveld, a gente obteve o grupo espacial PBNM para o composto de tântalo e FM3M para o de antimônio, que tem estrutura cúbica. Existe uma predominância de ocupação do ferro em um sítio e a predominância de ocupação do antimônio em outro sítio, o que indica a ordem, certa ordem para esse composto. Os sítios optaédricos são regulares, o sítio dos tônus também é regular. Já no caso do tântalo, existe um total desordem na estrutura, não existe ocupação definida para os átomos de ferro. Os sítios são irregulares, existem distorções na estrutura e também o poliedro do estôncio é irregular. Então, um composto misturado, a gente também fez a caracterização por raio-x e a gente obteve os picos correspondentes às fases dos dois compostos. Entretanto, existe um pico adicional próximo a 36 graus e assim não conseguimos ainda identificar o grupo espacial desse composto. A gente fez a espectroscopia mocibauer, que consegue nos dar uma ideia sobre o ordenamento na estrutura através dos átomos de ferro. Aqui a gente ajustou essas curvas com dois sítios, um é o cingleto e o outro é o dubleto aqui em vermelho. Então, esse cingleto representa a parte ordenada da estrutura, que diz respeito à mais simetria, e aos dubletos a parte desordenada. Então, nesses dois compostos existe certa ordem, mas no composto com tântalo, total desordem na estrutura, como a gente viu nas medidas de caracterização por raio-x. Então, através desses espectros, a gente calcula a porcentagem de ordem e desordem nos compostos. No composto com antimônio, foi o que a gente viu maior a ordem. No composto de tântalo, totalmente desordenado, depois só tem dubleto. E no composto com a mistura, 34% de ordem. A gente também, através desses parâmetros, vê que o ferro se encontra em sítios octaédricos de oxigênio, que já era de se esperar para peruvisquitas. As medidas magnéticas apresentaram um comportamento semelhante aos relatados na literatura. Esses dois compostos já são relatados na literatura, apenas o composto misturado, que não é ainda. Aqui a gente vê um comportamento semelhante ao de espin glass, por ter esse pico aqui nas curvas, assim como na literatura, que é onde a gente identifica a temperatura de bloqueio, que é abaixo da qual ocorre o congelamento dos espins. Então, para o composto de antemora, foi maior, 25 K. E para o composto de tântalo e o composto misturado, tiveram temperaturas de bloqueio iguais. As medidas EFC e EFC nos compostos que a gente sintetizou, existem certas diferenças entre elas, o que não é visto no composto relatado na literatura. Isso pode ser devido à alta frustração magnética ou geração de cluster de ferro no composto, que pode mudar a magnetização. São as medidas de magnetização por diferentes métodos. No caso aqui, essa bifurcação é menor no composto misturado. A diferença também é que esse composto tem menor magnetização do que os compostos com tântalo e antimônio, que tem a magnetização máxima de 8 ou 10, e aqui é de 6. A temperatura de Kuryawassi nos diz a respeito das interações que são predominantemente antiferromagnéticas. E o composto com tântalo e o composto misturado apresentam temperatura igual. As medidas de magnetização versus campo indicaram comportamento semelhante ao de Spingless também, porque abaixo da temperatura de bloqueio, em todos eles, apresentaram um pequeno campo coercivo, o que é característico de Spingless. Então, concluindo, a gente conseguiu sintetizar as amostras nas fases desejadas. O composto com antimônio obteve grupo espacial FM3M com um ordenamento maior, com uma simetria cúbica, foi de melhor ordenamento. Já o composto com tântalo totalmente desordenado, o composto misto tem picos correspondentes a ambas as fases, o que nós desejávamos, entretanto, ainda não conseguimos identificar seu grupo espacial. Tem certa ordem, uma ordem parcial de 34%. Esse composto misturado tem bastante semelhança do ponto de vista magnético com o composto de tântalo. Apesar de ter menor magnetização, pode ser causado por maior frustração nesse sistema, porque nesses compostos existem desordem nos dois sítios, no sítio B' e B'', o que não ocorre no caso do composto com cobre, porque no composto com cobre, o sítio B', que é o sítio do cobre, é totalmente ordenado, apenas o composto B'', que existe a desordem. Então, a maior quantidade de competições, de interações, pode estar causando esse vidro de espinho ou espinho glass nesse composto misto. Então, é isso. Obrigada. 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 Obrigada.